Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, um dos vídeos que vocês mais me pedem nesse canal, depois de RBD, claro, é falando Natália, fala sobre as séries que você assiste. Natália, você gosta de séries? Natália, que filme você assiste? Você assiste Netflix? Natália, comenta de séries, 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 séries. Então decidi finalmente gravar um vídeo falando aí das séries que eu indico pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favorzinho, deixe o seu like, porque dessa forma eu atualizo esse quadro sempre que eu tiver novas indicações bacanas pra passar pra vocês, tá bom? E se não é inscrito nesse canal, já aproveita pra se inscrever e rumo aos 30 mil, galera. Uhul, me ajudem aí, compartilhem esse vídeo pras amigas, pros amigos, pra família, enfim, porque eu tenho certeza que eles vão gostar dessas indicações. Nesse top 3, então, de indicações da Netflix, eu separei duas séries que eu engoli praticamente e um filme. A primeira série se chama The Rain, foi bem ali exibida nos trailers de indicação do Netflix, que é uma série que conta sobre uma cidade que foi atingida por um vírus brutal que vinha da chuva. Por isso o nome, The Rain, chuva, chuva. E é uma família que o pai trabalha com essas coisas de desenvolvimento de vírus, antivírus, vacina. Então, ele sabendo do vírus, o que ele fez foi proteger a sua família. Então, na série, eles têm bunkers, que são, né, ali pequenas casinhas subterrâneas, com tudo que eles precisam pra sobreviver até o vírus passar. Então, são dois irmãos e a mãe, a Simone e o Rasmus. São irmãos Rasmus, não sei falar em português, porque eu assisto o inglês, enfim. Eles ficam dentro do bunker e o pai sai lá pro laboratório de pesquisa e tentar entender e descobrir uma cura pra esse vírus. O que acontece, sem dar muito spoiler, é que a mãe acaba morrendo, porque acontece lá um bang, que eu não vou falar aqui, porque senão perto é graça. Mas ela morre, mas isso não é spoiler, porque é óbvio que aconteceria, porque no trailer mostra que ficam apenas os dois irmãos mesmo morando lá. E eles passam dentro do bunker anos e anos e anos. E o menino sempre teve muita curiosidade pra saber o que tinha lá fora, porque ele entrou lá muito pequeno. Então, chega uma determinada hora que a comida tá acabando e que eles precisam buscar, né, por ajuda, ver o que tá acontecendo lá fora. E eles decidem sair. Então, nessa curiosidade e necessidade também de sobrevivência, eles decidem sair pra descobrir o mundo. Então, é muito legal o menino olhando pro céu, que é uma coisa que ele sempre sonhava em fazer de novo, né. E aí, eles acabam encontrando com outro grupo de sobreviventes. Quando eles se juntam aí, esses dois grupos, né, os irmãos, a Simone e o Rasmus e o outro grupo de sobreviventes, aí tem descobertas, rola sentimento. Então, é muito legal, gente. Sério, eu super indico. A série, graças a Deus, terá sim uma segunda temporada, porque a primeira temporada acaba de uma forma ok, belezinha, mas você sabe que tem mais coisas a acontecer. Então, eu tô muito ansiosa pela segunda temporada. Quem já assistiu The Rain, contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E quem não assistiu, corra pra assistir, porque, sério, é muito boa. Minha segunda indicação é 13 Reasons Why, a segunda temporada, né, porque, né, aí vão falar, ai, Natália, você tá atrasada, já saiu faz tempo, já assistimos ou não. Então, assim, quem não assistiu, corra pra assistir, tanto a primeira quanto a segunda temporada. Pra quem não sabe o que eu acho muito difícil, 13 Reasons Why é a história de uma menina que se suicida, porque ela sofria bullying, acontecia várias coisas, isso tudo na primeira temporada. Então, eles querem desvendar o porquê que ela se matou. Então, ela deixa 13 fitas com 13 pessoas diferentes, contando a história dela com essas 13 pessoas, e o do porquê ela acabou se suicidando. Nessa segunda temporada, é mais no tribunal. Então, seria mais um drama tribunal mesmo, porque conta o julgamento do caso Hannah, que é a menina da primeira temporada. Ela aparece também na segunda temporada, o que eu achei um absurdo, eu ficava agoniada, porque ela aparece, quem acompanhou a primeira, nos pensamentos do Clay. Então, o Clay consegue enxergar ela como se ela estivesse ali com ele, e ela fica jogando várias coisas, um drama psicológico na cabeça dele. Então, eu fiquei com dó. Novas histórias são reveladas, cada episódio conta a história de uma testemunha, então, novas histórias aí por vir. E tem alguém por trás dessas testemunhas que ficam ameaçando-as. Então, eles deixam bilhete em foto, se contar você morre, o caso da Hannah acabou, não mexe com isso. Então, eles tentam desvendar quem é que tá fazendo isso, e o final, minha gente, é tipo assim, chocante, porque aí já entra em uma outra coisa, também relacionado ao bullying, mas a questão aí da homossexualidade. Então, assim, eu fiquei chocada. Eu achei até desnecessário, porque é uma cena, assim, bem forte. É tenso, eu fiquei agoniada, assim. E aí, estão dizendo que vai ter uma terceira temporada, mas aí não é mais sobre a Hannah. E por ter acabado do jeito que acabou com esse novo caso, eu acho que agora vão contar a parte dessa pessoa, que eu não vou falar quem, pra não dar spoiler. Mas assistam, é muito boa. E de filme, que eu tava procurando um filminho, assim, pra eu me distrair mesmo, dar umas risadas, e tava lá no em alto, e eu decidi assistir, que é Pai em Dose Dupla. É um filme de 2015, até um pouco antigo, mas eu ainda não tinha assistido. E a descrição lá, a sinopse, me pareceu bacaninha. Eu assisti, gostei. Dá pra dar umas risadinhas. E o final é bem fofinho. É a história de uma família, só que é um padrasto. E as crianças não aceitam ele ainda muito bem. Ele faz de tudo pras crianças aceitarem ele, porque ele gosta muito delas, gosta muito da esposa. E acontece que um belo dia, o pai biológico das crianças liga falando que vai fazer uma visita. E aí, o padrasto quer conhecer o pai biológico, pra ver qual é que é, pra mostrar que ele tá sendo um paizão também. Só que esse padrasto, ele é um pouco mais velho. E o pai biológico é todo descolado, mal garanhão e tal. E aí eles entram numa disputa pra ver quem é o melhor pai, o melhor marido, e um quer reconquistar a ex-mulher, e o outro quer manter o relacionamento. Aí tem umas partes muito engraçadas, as crianças também são muito engraçadas. Então é um filme mais pra você dar uma risadinha. Essas foram as indicações de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram alguma dessas três indicações, comentem aqui o que vocês acharam, porque quem acompanha aqui o canal sabe o quanto eu adoro responder comentários. Então eu tô sempre ligada no que vocês estão mandando, comentando no vídeo, e eu tô sempre lá respondendo pra papiar, trocar umas ideias com vocês. E também me sigam lá no Instagram, que é outra plataforma, né, que eu uso bastante. Então eu sei que tem muita gente que me segue aqui, é inscrito no canal, e não me segue lá no Instagram. Então eu vou deixar passando aqui pra vocês. Me sigam lá e falam, ó, vim por causa do seu último vídeo de indicações de Netflix. Que aí eu vou lá e vou dar uma stalkeada em vocês. Então é isso. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!